E o reajuste de 33.024%, nós vamos conseguir ou não? Bom, essa pergunta, se estivéssemos lá naquele programa no show do milhão, certamente seria a última pergunta valendo um milhão de reais. Então, vamos trazer aqui novidades sobre isso aí, julgado no STF no dia 6 de maio, certo? E temos aqui algumas novidades sobre isso aí. Então, fiquem até a frente do vídeo para você não perder nenhum detalhe, ok? Eu sou o professor Fernando Fernandes e vocês estão no canal Saudações Geográficas. Sejam todos muito bem-vindos. Então, sem mais delongas aí, bora para o vídeo, bora lá. Essas aqui, gente, são informações oriundas do site lá do Instagram do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação Minas Gerais, que publicou essa semana aí essas informações aqui. Então, é informações aqui relevantes, né? Isso tratando aí desse julgamento aí. Porque na ação lá, lembra que no último vídeo eu falei? Quem não pegou lá pode ver no último vídeo aí. O governo de Minas questionando lá, argumentando de onde sairia o dinheiro, certo? Então, o Sindicato Único publicou isso aqui. Essa semana eu estou trazendo para vocês aqui que falam justamente sobre esse tema aí. Aqui, ó. A deputada do ABT Serqueiro e o deputado federal Jair Corrêa enviaram informações e dados técnicos ao STF sobre a legalidade e a viabilidade financeira do reajuste do piso salarial da educação básica, tá? Bom, então o que a gente vai ver agora é essa síntese aí desses dados aí, desses argumentos, desses dados enviados, ok? Bom, o primeiro slide aqui, ó. A fundamentação legal, tá? Os deputados destacaram que a Lei nº 20.710, de 2015, do artigo 201A da Constituição Nacional garante o direito ao pagamento do piso integral, tá? Para jornal de 24 horas semanais e os reajustes anuais para todas as carreiras da educação básica extensivos aos pensionistas e aposentados com paridade. Bom, para quem já acompanha o canal já sabe, né? O que se trata aí, esse artigo aí, que a gente vem batendo nessa tecla já tem um tempão, né? Que está na Constituição mineira aí, essa legalidade, né? O piso é lei em Minas, já tem muito tempo, desde 2015. O governo de Minas não cumpre as leis. Bom, foram apresentados dados concretos demonstrando que em descumprimento da legislação desse ano, desde o ano de 2017, o governo estadual não implementa os reajustes anuais definidos pela Lei Federal nº 11.738-2008, que é a Lei do Piso, né? Então, quem acompanha o canal também já sabe, já está sabendo tudo isso aí já, né? Então, estou só ratificando aqui, ó. 3. O governo de Minas não cumpre as leis. De novo, né? Ficou evidenciado que o atual governo do Estado se omite, reiteradamente, de pagar o que é devido aos profissionais da educação básica. E que essa omissão do Estado levou o Poder Legislativo a apresentar a emenda ao texto do PL 3568-2002, resultando na lei que o Estado agora tenta impugnar. Que emendas são essas? A emenda aí do reajuste de 33% para a educação e 14% para a segurança pública e saúde. Os parlamentares fizeram outro destaque importante sobre as alegações do Estado, do Estado de Minas, de que não foi apresentada comprovação de fontes de receita para o pagamento do reajuste. Esse argumento já foi superado pelo entendimento que prevalece no STF. As definições do MEC visam uniformizar a atualização do piso nacional em todos os estados e municípios. Não havia necessidade de comprovação de fontes de receita a ser indicada para o custeio do piso. Muito importante isso aí. 5. Sobre a existência de recursos financeiros, os deputados apresentaram vários dados que demonstram existir disponibilidade financeira para pagamento do reajuste do piso salarial, o servidor de educação básica do Estado. Pelo menos no caso da educação, a gente sabe que foram apresentados dados lá, comprovando essa viabilidade, inclusive, no dia do FUNDEB. Sena, de novo, sobre a existência de recursos financeiros, foi informado ao ministro, o ministro Barroso, que no último dia de 2021, 31 de dezembro de 2021, o saldo bancário referente aos recursos do FUNDEB, olha aí, e da contribuição social do salário de educação, somava mais de 7 bilhões de reais. 7 bilhões. Havendo, portanto, disponibilidade financeira para o pagamento do reajuste do piso salarial. Afirmando aí, né, a publicação do CIDRUT aí, que foi enviada lá ao STF. Ó, sede. Ainda demonstraram que, ao final do exercício financeiro de 2021, a disponibilidade bruta de caixa, né, do governo, era de aproximadamente de 24 bilhões de reais. Já falo isso aqui em outro vídeo também, né, 24 bilhões de reais. Enquanto, o impacto para o pagamento do reajuste do piso salarial com o reajuste de 33% e 24% em 2002, soma 2,9 bilhões de reais, tá? Então, muito importante essas informações aí, para ficar bem didático aí, para todo mundo entender. E oitavo e último aqui, ó. Expondo o grande impacto da ADI 7145 para todos os profissionais da educação básica pública, os deputados solicitaram ao ministro Barroso o agendamento de audiência e que seja resguardada a constitucionalidade do reajuste do piso salarial como mecanismo de valorização dos profissionais da educação. Bom, então, esses aí foram os argumentos, né, enviados lá ao STF, ao ministro Barroso e, segundo o Sindicato, foram enviados aí para responder, né, os questionamentos do governo estadual que fala, né, de onde serão retirados os recursos, né, de onde serão retirados os recursos aí. Então, agora, gente, cabe o quê? Vamos aguardar, né, e esperar que se cumpra, realmente, a lei, né, todos nós sabemos aí já estamos, né, já estamos por dentro de todas as informações, né, do Fundeb, do dinheiro do Fundeb, do saldo do Estado aí em dezembro, né, de quanto o Estado aí vai gastar com esse reajuste, então, cabe agora, então, o STF aí julgar, né, e dar seu parecer favorável ao que todos nós esperamos aí, que a justiça realmente seja feita, né, e o que nós estamos querendo é um aumento, já falei isso aqui em outros vídeos, é um reajuste de salário, né, o salário não é reajustado há muito tempo aí, está bastante defasado, né, e sem contar que nem com esse reajuste aí, né, já falei aqui em outros vídeos também, não chegará ao piso internacional, que é R$ 3.155,00, então, a gente está buscando pelo menos esse reajuste aí, então, esperamos aí que o STF faça a sua parte no dia 6 de maio, né, e o que temos que fazer agora é aguardar, né, já fizemos aí, vai ter lá dia 6 também uma manifestação lá no pátio lá da cidade administrativa também, tá, então, as mobilizações estão sendo feitas aí e temos agora que aguardar, o reajuste será pago, o reajuste aí, ele será realmente aprovado no STF, né, vamos conseguir? Bom, a gente sabe que a justiça brasileira, gente, às vezes, pega algumas peças aí na gente, então, podemos esperar, né, nós temos aí, digamos assim, 50% de chances de conseguir, 50% de chances de não conseguir, infelizmente, a realidade é essa, bom, essa é a minha opinião, deixa a sua opinião nos comentários também, mas o que você acha disso tudo aí, tá, o que você está achando disso tudo aí, é, a gente sabe que o governo estadual aí, está, né, não vai arredar o pé, ele vai, né, tá, digamos assim, é, com essa, essa, essa mentalidade aí, de não, realmente não, né, dar o braço a torcer aí, e aguardar a decisão do STF, certo, segundo o Zema, né, o Estado não tem condições de arcar com esse reajuste aí, tá, segundo o Zema, tá, então, eu trouxe aqui a outra versão aí, outro lado, né, que o deputado aí falando que a Assembleia já falou, 55 deputados lá aprovaram, né, essa emenda aí, e comprovaram que sim, que tem recurso, né, agora cabe ao STF, julgar, certo, que é o nosso, né, superior tribunal federal, a maior instância aí na justiça, então, vamos aguardar, né, o que tem que se fazer agora é aguardar, não nos resta mais do que isso, né, caso a gente, a gente não consiga, né, vamos, é, as eleições estão chegando aí, né, vamos ficar atentos também aí pra isso aí, pra, no próximo pleito aí, né, a gente possa realmente, é, eleger, né, algum governador aí que esteja realmente comprometido, né, com a educação nesse país, né, principalmente no Estado de Minas Gerais, né, porque a gente sabe que a educação não vem sendo valorizada já tem muito tempo, já falei isso aqui em outros vídeos também, né, não só pra esse governo agora, mas governos anteriores também que não valorizaram a educação, então, essa é uma luta que não vai ter fim, né, tão cedo, infelizmente, né, e, não esqueçam, se gostou do vídeo, já deixa o like que você ajuda demais o canal aí, não esquece, não, se sentem no like agora aí, se não é inscrito, já se inscreve no canal também, ativa o sininho pra receber todas as notificações, ok, e aguardo todos vocês aí nos próximos vídeos, esperamos aí, né, que seja um vídeo de comemoração, né, com notícias realmente boas pra todos nós. Um abraço a todo mundo aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.